É um enorme erro você achar que liberalismo é sobre a defesa do livre mercado. Porque o liberalismo é sobre a defesa de direitos naturais e do individualismo, e a defesa do livre mercado é uma consequência destes princípios. É um daqueles casos onde todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, você pode defender livre mercado, mas ser contra individualismo e direitos naturais. Dá uns argumentos estranhos pra caramba que não fazem o menor sentido. Mas tem pessoas que defendem esses argumentos. Então, só porque alguém chega e fala, ah, eu acho que o Estado tem que interferir menos na economia, ou que tem que ter menos impostos, não quer dizer necessariamente que ele é um liberal. Ele pode ser. Mas a checagem não é se ele defende livre mercado, e sim se ele defende individualismo e direitos naturais. O que isso significa? Você concorda com uma certa norma, ok? Tem uma certa coisa que você concordou, que você deve preservar a sua vida. Você concordou com essa norma. Porque se você não concordasse com isso, você já tinha se matado. Então, a sua existência mostra que você concorda com isso. E pra preservar a sua vida, você fala, bom, eu concordo com essa norma. Então, como é que eu vou fazer isso? O que eu sou obrigado a fazer? O que eu não posso deixar de fazer? Você vai ter que seguir a sua razão. Essa é uma norma que é uma conclusão lógica da sua norma de você querer preservar a sua vida. Então, você entende que você tem que usar a sua razão. É a única coisa que você tem disponível a você. É a única ferramenta que você tem. É a única coisa que você pode fazer. Então, o que ela te mostrar, você é obrigado a seguir. Porque você não pode falar, não, eu vou ignorar a minha razão. Não, mas se é a única coisa que você tem pra preservar a sua vida, ignorar a sua razão significa não preservar a sua vida. Então, não faz sentido. Tá errado. Então, você tem que seguir a sua razão. E quando você usa a sua razão, e você vira ela pra você mesmo, você começa a pensar, bom, o que eu tenho? Quais são as minhas propriedades como ser humano? O que significa eu aqui? E você percebe os seus direitos naturais, que são os fatos da sua existência. Você é um ser vivo, você é um indivíduo separado dos outros indivíduos. Você não tem controle sobre eles, eles não têm controle sobre você. Você busca a sua felicidade, é isso que você faz. Todas as suas ações em última análise se remetem a isso. Você tem a sua propriedade de você mesmo, você controla você mesmo, o seu trabalho é uma propriedade sua. Você começa a perceber esses direitos naturais, e você os defende. E você entende também que se alguém violar eles, você pode se defender disso, porque eles são seus. Você está se defendendo como um indivíduo. Esses são os seus direitos naturais. Isso é a fundamentação do liberalismo. E a outra fundamentação é você perceber, ok, eu sou um indivíduo, eu sou livre, eu não sou parte de um coletivo, eu existo independente das outras coisas. Não quer dizer que eu não preciso das outras coisas. Não quer dizer que eu não preciso me relacionar com as outras pessoas, ou que eu não preciso comer, ou que eu não preciso beber água, etc. Elas são benéficas a mim, elas são boas pra mim. Mas não significa que eu devo obediência a elas, ou que eu sou parte delas. A nossa interação é benéfica, mas eu não sou obrigado a fazer isso. Entende a diferença? E isso significa que você é um indivíduo livre, e que você tem poderes, você tem direitos, você tem propriedades suas. Algumas alienáveis, algumas inalienáveis. As inalienáveis são, por exemplo, a sua vida. Você não pode dar a sua vida pra alguém. A sua liberdade, o seu livre raciocínio. Você não pode passar, você não pode passar. Ah, não, pensa por mim aí, eu vou. Não, você não tem como fazer isso. A sua vontade não tem como. Mas você tem certos direitos alienáveis, como, por exemplo, a proteção da sua propriedade. Você pode falar, eu vou contratar alguém pra proteger minha propriedade. E se eu quiser, eu posso demitir esse cara. Seja um serviço de segurança, seja uma empresa de segurança, seja um governo. Seus direitos vêm de você como indivíduo, e você transmite eles ao governo, você delega eles ao governo, e tem a autoridade soberana como indivíduo de pegar eles de volta. Isso tá colocado na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Os homens são criados, lá eles usam Deus, mas você pode também justificar direitos naturais perfeitamente sem Deus. Inclusive, religiosos falam isso ao longo de tudo, não tem nenhum problema com isso. Mas você fala, ó, o ser humano é dotado de direitos naturais entre, entre, não sendo só eles, mas entre eles, vida, liberdade e a busca de felicidade, e para a proteção desses direitos, os homens instituem governos para que eles defendam seus direitos, e caso esses governos sejam destrutivos para esses direitos, é o direito dos indivíduos abolir este governo e instalar outro que eles achem que vai ser benéfico à proteção dos seus direitos naturais. Então, aí a gente tem uma coisa importante no individualismo. Quem manda no governo sou eu, não ele. Entendeu? Quem está organizando essa coisa, o poder mora em mim, o indivíduo, em você, o indivíduo, não no Estado, não no coletivo, não no grupo, não na classe, não, você pode dizer, na família. Não, a família não tem o direito de mandar no indivíduo. É óbvio que a família é benéfica para o indivíduo, mas caso ela seja maléfica, o indivíduo não quer se associar a ela, ele pode se dissociar, você pode ter objeções morais a isso, mas ele tem esse direito, ele não é subservente à família. É aí que as pessoas confundem também o valor família. Muitas pessoas colocam isso como um direito, como uma subservência. O indivíduo é inferior à família. Não, ele é superior. A família é uma excelente associação, óbvio, claro que é. Agora, se ela não é, ele não é obrigado. Pais não têm direitos de propriedade em cima dos seus filhos. Importante ver essa diferença. Isto é o individualismo. E individualismo não é cagar para os outros, não é falar, é, não ligo para nem atropelar, fraudar. Não, isso é cometer crimes. Individualismo é reconhecer que todos os outros têm direitos naturais e você também, e eles devem ser defendidos, e eles podem ser defendidos, mas que você, indivíduo, é a origem da riqueza. Você é a origem da ação, você é a origem dos raciocínios, e que o indivíduo não deve ser subservente aos outros. Isso é oposto ao coletivismo. E não, não existe meio termo. Não existe, ah, eu sou individualista em umas coisas e coletivista nas outras. Não tem isso, ok? Não tem muro em cima para você ficar lá sentado, ok? Ou o indivíduo tem todos os direitos, ou ele não tem, e o Estado tem tudo e deixa o indivíduo fazer algumas coisas, ok? E tem pessoas que defendem o coletivismo. Não, a pessoa deve ser subservente à pátria. A pátria é mais importante do que o indivíduo, e se a pátria precisar fazer alguma coisa e o indivíduo discordar, então bala nele. Ele deve ser obrigado, ele deve ser obrigado a fazer alguma coisa e não gostar porrada até que concorde. E se não concordar, vai preso, se resistir, vai morto. Isso é a ideologia do coletivismo. É a ideologia de que o indivíduo não existe, ele não tem direitos, ele é só uma ferramenta na parte de uma máquina maior. E não existe meio termo. Isso é importante de entender, porque existem coletivistas que defendem liberdade de mercado. Quer um exemplo? China. China. Falou, ah, a gente vai deixar o mercado correr aqui, a gente vai só fazer umas regulações aqui, mas a gente deixa a coisa correr, vamos fazer aqui as zonas de livre mercado e tudo mais, mas você tem o direito de calar a boca e se a gente quiser tirar isso de você, se o Estado quiser tirar esse livre mercado e subveter você de novo a um regime comunista, a gente pode, se você não gostar, bala. Tá entendendo? É uma diferença, parece sutil, mas não é. Tem coletivistas que defendem livre mercado que eles falam, ah, o livre mercado é melhor porque daí vai fortalecer o Estado, porque daí vai ter mais dinheiro, vai ter mais riqueza, e o país, a nação, vai ser mais rico e a gente vai poder guiar essa população agora em livre mercado numa direção de, não, mas você não tem o direito de guiar ninguém, meu filho. Você pode querer argumentar, falar, ajudar as pessoas, mas você não tem o direito de pegar alguém e jogar pra algum lugar. Você não tem esse direito. E isso vem acontecendo mais frequentemente aí ultimamente. Tem pessoas cometendo esse erro. O livre mercado é uma conclusão lógica de direitos naturais e do individualismo, mas só porque alguém defende liberdade de mercado ou uma maior liberdade de mercado não quer dizer que ele defende liberalismo. A checagem está em você perguntar quem é o movedor da sociedade, a pátria, a nação, o coletivo ou o indivíduo? O indivíduo pode demitir o seu governo? O indivíduo é obrigado a fazer certas coisas? Aí que tá o teste. Não em, ah, você acha que tem que ter imposto ou não? Você acha que precisa ter agência de regulação ou não? Um liberal que defenda consistentemente direitos de propriedade vai falar, não, não tem que ter sequer um Estado. Tem que ter uma associação de livres indivíduos em formas de governos. Eles podem fazer isso, pode ser uma governança privada, não tem nenhum problema nisso. mas não tem como você obrigar alguém a fazer alguma coisa. Aí que tá a checagem de verdade. Não confundam as duas coisas muito, por favor, ok? Só porque alguém chega e fala, ah, eu acho que tem que privatizar a Petrobras, não quer dizer que ele é um liberal, não quer dizer que ele defende liberdade dos indivíduos, talvez ele só ache que o Estado vai ser mais eficiente assim, vai ser uma gestão melhor da vida dos outros. O que claramente é coletivista. não caiam nessa armadilha, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Algumas fontes de selena na descrição também vai ser legal.